Sente o som, nasce o som, vem com a gente anunciar E eu vou anunciar, eu vou anunciar Ele tá que ele anunciar, mas você balança Vem agora, pro promo show, nesse eu vou anunciar Ele tá que ele anunciar, mas você balança Super trio promo show, nesse eu vou anunciar E você caqueado Vai no caqueado, bora Para do caqueado, bora Para do caqueado, bora I'm up in the corner with the body screaming, oto Never sold it with me look likeall your little fools This don't make me feel my head like Tony Kimler Do already know Do already know BYE & BYE BYE 堅 wall 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 view You won't be on the sky irgendwas inside of all or diop DJ Pug é o piloto e o Pia é o copiloto Pug é o piloto e o Pia é o copiloto Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro E se vai dar pra outro, e depois vai dar pra outro? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro DJ! Para começando! Esquerda! Chegou o super trio pro mochô, ele chegou pra ficar O que melhor dá o recado em Castanhão e no Pará Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar Sente só o nosso som, aqui bem fica Chegou o super trio pro mochô, ele chegou pra ficar O que melhor dá o recado em Castanhão e no Pará Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar Esse trio tem qualidade digital, é um show e se liga Onde ele toca faz sucesso, é só ouvir pra comprovar Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar Ele toca, ele anuncia DJ Lúcio Super trio pro mochô Para detonando, para detonando, para detonando, bora! E aí E aí Segundo, trevinho, já E aí E aí Jê Garcia VaiJ VaiJ Ele chega pra arrebentar Rolando as mixagens Fazendo você dançar DJ Ellison É do Pop Song DJ Lúcio É do Pop Song Ele chega pra arrebentar Rolando as mixagens Fazendo você dançar DJ Ellison É do Pop Song DJ Ellison É do Pop Song É o DJ que mexe com seu coração Que arrasta o covão Aonde toca é lotação DJ Ellison É do Pop Song DJ Lúcio É do Pop Song Pra que se daqui me fica Pra que se me fica Pra que se me fica Bora Para o segundo da glória Você está tão longe Por que você não volta Meu amor, te peço Meu amor, te peço E já se vai Estou ficando louca Só penso em você Meu amor, tu és Meu amor, tu és Assim A noite as estrelas ilumina o meu quarto Me sinto tão só Me sinto tão só Falando com a lua Peço tão só Peço tão lua, eu tôm no meu quarto Só por si Tem esperança e sei que estás Em algum lugar Oh meu amor Só nós dois Falando com a lua Banda, açaí, banda, açaí e pimenta, gira agora, gira agora. Chega de bem-vindo, Cassia. O Edielson, só na mão Edielson, chegou, chegou. Chegou, o som do povo, começou a condição, o poderoso vai tocar. Tudo que exige é qualidade de som, não negou, você vai achar. Nessa noite, solteiro dançar. DJ Lúcio Espetacular Ele é o espetacular É só love e hoje É só amor Me vem com o time Meu amigo Piracinho, PC, é só na manha Mas meu brother E faz o cacquiao Oh menino, oh menino, que negócio é esse meu filho? E doida, e doida, e doida Ó, ó Elis e Juninho faz todo mundo tremer Então como ela treme, então Então como ela treme, então como ela treme, então como ela treme Hélice Juninho faz todo mundo tremer Hélice Juninho faz todo mundo tremer E treme, treme Então como ela treme E treme, treme, tudo vai tremer E treme, treme, tudo vai tremer E treme E treme No voo do águia sentia pressão DJ Lúcio A galera não agita, tá esperando o que? Hélice Juninho faz todo mundo tremer É pop, é pop, é tudo super pop É pop, é pop, vem tremer no palco É pop, é pop E o Senado aprender Super pop, manda ver Joga a mão pra cima, pra cima, pra cima Joga pra cima! As maminha pila quando os mano bota E bota nela, bota, bota, bota E bota nela agora, bota, bota Bem devagarinho Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar, ainda chamam as amiguinhas Cai aqui pra frente pra tu ver com a mão que é bom Bota a mão na cinturinha E agora vai, vai, vai Vai descendo até o chão, vai Vai descendo até o chão, vai Vai descendo essa bunda no chão Vai, vai Bora, Benfica! Vai, que doido, meu irmão! Vai, vai, descendo essa bunda no chão Tá gravando? Tá gravando, Piratinha! Tá gravando? Tá gravando! Ao vivo! Chegou mais uma, bora! Aquece aqui, Benfica Aquece aqui do Eco Parque, meu irmão Vai, toma, salga os pobres, vai, toma Vai, toma, salga os pobres, vai, toma Vai, toma, salga os pobres Tô possuído agora Atenção, que eu te abenço Quebe de loja, meu irmão Vai, toma, salga os pobres Vai, toma, salga os pobres Toma aí, toma aí, toma aí Vai, toma, salga os pobres Tô possuído agora Atenção, que eu te abenço Benfica, Lúcio Lúcio Ah, mas coronavírus agora, meu irmão Pelo amor de Deus Também encaixa, dá-me, bota, dá-me Vai, encaixa, dá-me, bota, dá-me Encaixa, dá-me, bota, dá-me, bota, dá-me Fica elopecida, dá-me, bota, dá-me, bota, dá-me Encaixa, encaixa, anel Encaixa, anel Encaixa, anel Encaixa, anel Faz o caqueado Faz o caqueado Bora, Benfica Hora de ser luz Vai, detomando Me treme piracinha Treme, treme, treme piracinha Vai crescendo tudo Vai tremendo aí Bora, batidão Vai no batidão Vai no batidão Vai no batidão Bora, bora Bora na batida Bora na batida Bora na batida Agora eu quero ver se tu monja na dancinha Agora eu quero ver se tu monja na dancinha Faz a dancinha do Mamonas assassina Faz a dancinha do Mamonas assassina Faz a dancinha, dancinha do Mamonas assassina Vai esquerdando Faz a dancinha, dancinha do Mamonas assassina Olha a cabeça de Gernot O nego quer cabeça de jeito Bora, bora, bora Toma de caralho, toma de caralho Toma de caralho, toma de caralho Sim, bora, Bruno Toma de caralho Toma de caralho, toma de caralho Toma de caralho, toma de caralho E agora? Aqui o paladrante que a galera quer lembrar Joga Lúcio Joga Lúcio 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 Aí Jay Neto, ele fala baixinho, bora Vem assim B, B, B Ei Lúcio Eu sou seu can Na, 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 na Foi como um filme de amor Na, 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 na Você me conquistou Na, 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 na Me passou cabarote Eu tô bebendo a vontade Me passou cabarote Eu tô bebendo a vontade Vai na maquininha que hoje eu posso enxergar Vai na maquininha que hoje eu posso enxergar China Meu, meu, não diga a vez Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor Viu, Moisés? Bora, Moisés! Só o problema não é você Tenho receio de me envolver Piratinha! Me toma! Bora, Moisés! Já apareceu, ela subiu, desceu, subiu, desceu Sobe, desce, sobe Sobe, desce, sobe DJ, o Diabrabo, porra Eu vou hipnotizar, eu vou até acabar Eu vou hipnotizar, eu vou até acabar Gira agora! Férias, férias, cê é igual a férias, piratinha A gente vai invadir com o Tijuba dia 11 Quando fala mais é essa? Posso te ligar agora? Só pro Besse! Só pro Besse! Atende, Mestre! Morre em Vegas Me arrasta no morro, que eu te levo pras ideias Porra, o que acontece em Vegas? E agora? Faz ideia, porra, o que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro, que eu te levo pras ideias Porra, o que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro, que eu te levo pras ideias Puxa, mas que ele é doido! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, 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 vai! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! E aí, meu senhor? Beleza, Moisés! Que bacana, hein, rapaz? Muita chuva, só pra esfriar que tava muito grande O que já passou, né, Moisés? Já passando o som, deixando tudo prontinho, daqui a pouquinho Tem muita coisa pra acontecer ainda O negócio tá começando, vai ficar frenético Tá de noção Pode crer, Moisés, muita chuva A água já foi embora Agora o rock vai começar a esquentar, meu irmão Logo mais chega o beat e o Moisés fazendo a dançarina Vem, dançarina Vem, Deus do céu, piratinha Vai conhecer a dançarina, eu vou botar tudo pra dançar com ela Vai, 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 vai Piratinha, bora Eta com a pirata, não bate aí, meu irmão played the named Bote como é que faz 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 Vai no rosto aí. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. E passa o caqueado, caqueado. Em West Philadelphia, born and raised. No playground is where I spend most of my days. Chilling out and relaxing, relaxing all school. And all shooting some b-ball outside of the school. Where the couple of guys are around. Eu vou jantar, eu vou jantar, eu vou jantar. Novinha, paz, é muito tempo que eu tô aqui de ori em tu. Com as amiguinha mexendo o bumbum. Eu fico a botar aqui todo pra saber. Será que é hoje que eu pico com você? A jarizada no garim só não pode se apaixonar. Hoje é a tarumacetim só não pode se apaixonar. A jarizada no garim só não pode se apaixonar. Vem que ela senta. Senta agora, vai. Senta, senta. Ele gosta de aventura, tá vazio de menino. Ele gosta de aventura, safadinha, esse menino Ele vai voltar, eu vou sentar Toma na pressão, toma na pressão Só um cabelão, só um cuzão Joga o cabelão, só um cuzão Ela está chegando, eu vou mandando Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Um Espetacular E agora? E vai sacudindo, vai sacudindo Empurra, empurra, empurra 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 Empurra, 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 empurra Chama, chama, vem, 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 vai, vai DJ Lúcio Vem, 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 vem Vai DJ Lúcio, vai DJ Lúcio, só com o bicho do passado Vai DJ, esse só é desviado Vem, vai que nem vai voltar Vem, 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 vem pra Brifica, bora Vem, 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 vai dançando, vai dançando, vai dançando Eu tô com saudade daquela cintaguinha aqui de quem Bata o bebê, bata o bebê, bata o bebê Eu tô com saudade daquela cintaguinha de quem Bata o bebê, bata o bebê, bata o bebê Se não for, você não vai ser de quebra Enquanto o fogo para, ele não toca Cê gasta só batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Eu vou falar que não quero beijar sua manga Falar que te odeio, finança ou Ai, bata o bebê, nunca tem isso Você vai, eu miro, eu te amo, consigo Você com raramente a grande, eu só como quem Estou no banco Viu, você sabe que a gente não tem Viu, Marcelo? Viu, como se duas facas se riscassem Procurando o corte Chamou os corações De novo, minha mãe só Imagina se ele soubesse Olha o estresse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A novinha que eu deixei no teu condom Novinha que faz é mó tempo Que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas Passando o bumbum Tô ficando tarado Que doido pra saber Será que é hoje? DJ Lúcio Novinha que faz é mó tempo Que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas Passando o bumbum Tô ficando tarado Que doido pra se secar Agora! Senta, bebê Senta agora Vamo lá, Lúcio Vai meu espetacular DJ Lúcio Põe o bagulho Pra endoidar Vamo na manha! Faz que eu tô no rock doida aqui, meu irmão! Aqui bem fica! Pô, 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 pô! E vai dar tudo! Pô, 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 pô! Piaço pra você! DJ Moisés! Logo mais chega em Ninho! Nubi! Dodo! Para a piratinha! Registra aí, bora! E a gente vai se aquecendo as emoções Aqui bem com o parque, meu irmão! Rock doido! Sim, lá no paparão! Ja! Lonely like Pop no Escobar O que é isso? E a gente chega DJ Lúcio Eletrizando a galera 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 Eletrizando a galera